Segura Antônio Carlos, essa é pra você Mais uma do Anderson e Alex Pra vocês curtirem com a gente Essa é nossa Sou o ar que eu tava em dias Que o amor é sempre, é sempre assim E assim entende o que eu vou dizer Que o amor é sempre, é sempre assim Sofro por não ter seu amor Se me amou tanto, baby Só sei pensar em ter-te Se o amor é assim, até o fim Jogarão os fúcios Dizem que perdi seu amor Oh, coração apaixonado! Não vou deixar de te amar Por alguém que diz De um amor impossível Mas vou tentar Não tenho medo Porque está doendo de mim Esse amor que não vai acabar Estou sofrendo amor Mas se não acabou Esse amor que você diz Também senti Se estivermos juntos Pra viver pra sempre Esse amor Querida Não vou deixar de te amar Por alguém que diz De um amor impossível De um amor impossível E estaremos sempre E estaremos sempre juntos Não importa onde você for Não vou deixar de te amar Por alguém que diz Por alguém que diz De um amor impossível Mas vou tentar Não tenho medo Não tenho medo Porque está doendo em mim Esse amor que não vai acabar Não tenho medo Não tenho medo Porque está doendo em mim Esse amor que não vai acabar E não vai acabar Que não vai acabar Que não vai acabar Tchau, tchau